Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos ao Tarô Magia. Eu sou a Jéssica e é um imenso prazer ter vocês aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para quando eu postar novos vídeos vocês serem notificados, curtir, compartilhar com os amigos e é claro, caso você queira fazer uma consulta particular voltada somente para a sua energia, o meu e-mail vai estar abaixo da descrição do vídeo. E antes da gente ir pra mais um tema, eu gostaria aqui de fazer três indicações pra vocês, tá? Primeiramente do meu amigo Felipe, do Arcanos Estrela Real. Passa lá no canal do Fê, fala que a Jéssica mandou aquele beijo. Tenho certeza que vocês vão amar o canal dele. Ele é muito assertivo nas tiragens, além de ser uma pessoa assim extremamente carismática, tá? Segunda indicação aqui, ela não tem um canal, porém ela também traz jogo dos montinhos diariamente lá no Instagram dela, que é arroba ametistabaralho cigano. Fala pra ela em que a Jéssica fez a indicação. Vai lá, faz sugestão de tema, que eu tenho certeza que ela vai amar. E a terceira pessoa é da minha amiga Bruninha, do canal Otaro e Universo. Passa lá no canal da Bru, fala que a Jéssica mandou aquele beijo. Faz sugestão de tema também, se inscreve. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E agora sim, nós podemos ir finalmente para o tema, né? É, na verdade é dois em um aqui, tá gente? Primeira situação, a nossa ligação, por que essa pessoa é tão complicada? Temos uma ligação de vidas passadas? Vamos saber? Pra vocês se conectarem, eu trouxe duas opções. Primeira opção da Pedra Branca. E a segunda opção aqui da Pedra Rosa. Se necessário, pause o vídeo pra você se conectar, tá? Faz a sua escolha com calma, se concentra, fica num lugar silencioso, pra que a sua escolha seja mais assertiva. Não se esqueça que se trata, né, de uma tiragem generalizada. Tá bom? Então vamos lá. Gente, lembrando que esse tema, tá? Se a gente tem uma ligação de vidas passadas, é da Silvana Leme. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo pra Silvana. E agradecer pela sugestão do tema. Aí eu quis fazer um complemento aqui, pra saber por que que essa pessoa também é tão complicada, né? De tomar uma decisão, uma iniciativa. Será que é por conta do relacionamento de vidas passadas? Será que a gente se conhece de antes? Ou será que essa pessoa é enrolada mesmo? Então vamos lá. Pra quem se conectou com a primeira opção aqui da Pedrinha Branca. Eu vou afastar aqui essa rosa. Universo, será que temos uma ligação de vidas passadas? Universo, será que nós temos uma ligação de vidas passadas? Por que que essa pessoa é tão complicada, Universo? Nós temos uma ligação de vidas passadas, sim ou não? Por que que essa pessoa é tão complicada? Por que que essa pessoa é tão complicada, Universo? Bom, vamos lá. Por que que a pessoa é tão complicada? Acho que tá dando pra ver as cartas, né? E vamos ver se a gente tem uma ligação de vidas passadas aqui. Temos uma ligação de vidas passadas, Universo? Um, vamos lá. Ó, que bonita a tiragem, hein, gente? Pra quem se conectou com essa primeira opção aqui da Pedra Branca, sem dúvida, tá, gente? O que que acontece aqui? Por que que essa pessoa é complicada? Inicialmente, a gente consegue identificar que é uma pessoa que vocês já tiveram uma estabilidade no passado, tá? Vocês já tiveram uma estabilidade, vocês tiveram uma vida juntas, né? Acredito que se vocês não foram casados, pelo menos um relacionamento estável vocês tinham, tá? Que se deu ao término por conta de traição. Acredito que você tenha traído essa pessoa. Por isso hoje essa pessoa é tão confusa. Acredito que pra quem se conectou essa primeira opção também, é uma pessoa no atual momento que ela é cheia de contatinho, que ela, é... A conversa dela com você é mais voltada pro ato sexual. A pessoa, apesar de você não saber, ela tem um intuito aí, ela tem uma vontade de ter algo sério com você, mas a longo prazo. No atual momento, eu vejo que é uma pessoa que ela vem na sua vida e some, tá? Então ela vem, aparece, deixa a marca dela e some. Se ela vê que você tá com outro ou com outra, ela volta novamente, né? Meio que pra marcar um território aqui. Não é falta de interesse, mas é uma pessoa que ela é mais voltada pro ato sexual no atual momento. Então assim, ela gosta de você, mas pensa mais na parte sexual. Pensa futuramente em ter uma estabilidade com você. Mas é uma pessoa complicada porque no atual momento ela quer saber de sair, quer saber de parrear, quer saber de novos contatinhos, novas amizades. Mas vocês sim, já tiveram uma ligação no passado, tá? Eu vejo que além disso é uma pessoa um pouquinho confusa. Então assim, a pessoa vem, dá o ar da graça e do nada some. Mas tem a ver sim com a ligação que vocês tiveram antes. Você foi meio que o pivô do final dessa relação de vocês, né? Você traiu essa pessoa no passado, tá? Você que foi o motivo do término no passado. Então se vocês não eram casados, pelo menos um relacionamento no passado vocês tinham. Então no atual momento você vê dificuldade em ter algo com essa pessoa. Não é, eu repito pra vocês, não é falta de interesse aqui. A pessoa pensa futuramente em ter algo mais estável com você. Mas no atual momento é que a pessoa, ela cuida muito da parte do sexual. Ela gosta mais da parte voltada pro sexual. Porque é uma pessoa que no atual momento não tá querendo se relacionar. Apesar de ter interesse por você, ela quer curtir, ela quer aproveitar a vida dela. Ela não quer se relacionar nesse momento, tá bom? Muito boa sorte aí pra quem se conectou com essa primeira opção da pedrinha branca. Agora, pra quem se conectou com essa segunda opção da pedrinha rosa. Vamos saber, né? Por que que essa pessoa é tão complicada, universo? Será que nós temos uma ligação de vidas passadas? Por que que essa pessoa é tão complicada? Primeiramente, a gente já vê que a pessoa tá colocando um empecilho aqui, tá passando por um desgaste, provavelmente financeiro, tá? Vamos ver essa ligação de vidas passadas aqui. Temos uma ligação de vidas passadas, universo, sim ou não. Gente, pra quem se conectou com essa segunda opção aqui da pedrinha rosa, tá? Eu vejo o seguinte, essa pessoa aqui não é que vocês têm uma ligação de vidas passadas, tá? Essa pessoa, ela é complicada porque ela tá passando, na verdade, por desgaste. Eu vejo que essa pessoa tem um interesse por você, sim, mas a pessoa tá passando por desgaste financeiro aqui ou no casamento. Eu vejo N situações pra quem escolheu essa segunda opção da pedra rosa. Então, assim, se não é o caso dessa pessoa ser casada, o desgaste dela ou dele é financeiro. Então, assim, essa pessoa, ela vê dificuldade de chegar até você por conta dessa outra pessoa que ele ou ela tem. Ah, mas não é casado. Namora. Tem uma outra aí fora. Então, assim, por conta de uma pessoa. Se não é o caso de ser casada, é desgaste financeiro. Mas agora, se for casado, pode ser também, né? Que o problema é esposa e também financeiro. Mas eu vejo que essa pessoa tá muito desgastada. Além disso, pra alguns casos aqui, o motivo do desgaste dessa pessoa também é o seguinte, essa pessoa está se relacionando com outra ou com outro por conta de magia. Então, a pessoa, assim, tá desgastada porque ela não gostaria de estar com essa pessoa ou ela está, mas essa pessoa, ela está sendo manipulada energeticamente pelo parceiro ou pela parceira dela. Então, assim, pede com que essa pessoa fique com você. A pessoa pensa muito em você, né? Gosta, tem um gostar de você, te admira muito, mas vê uma dificuldade de chegar até você por conta dessa magia, tá? Então, assim, muitas situações aqui. Mas pra ambos os casos, eu já te adianto. Se essa pessoa tá sem comunicação com você, ela vem falar com você, tá? Por quê? Ela gosta de você, ela tem um carinho, ela tem um sentimento. Acredito que em muitos casos aqui também, vocês sejam amigos, né? Você conversa com essa pessoa, essa pessoa quando precisa tomar uma decisão, ela vem e te consulta. Ou então, essa pessoa, ela considera você muito amiga dela, muito amiga dele. Então, é o que eu falei. Gente, se não é o caso dessa pessoa estar passando desgaste no casamento, ela pode estar passando por problema financeiro. Além de tudo isso, tem manipulação aqui de energia, tá? Então, essa pessoa que tá com ele ou com ela, faz manipulação de energia. Não necessariamente que seja um trabalho de macumba, mas pode ser aí uma reza, uma oração, uma simpatia. Tem algo aí, tá? Então, é um dos motivos do desgaste também. A pessoa só tá com ele ou com ela por conta dessa pessoa, né? Do parceiro dele ou dela tá puxando ele ou ela energeticamente pra si, tá? Mas a pessoa pensa muito em você, tem saudade se vocês estão afastados, tá? Se é o caso de vocês estarem afastados, eu vejo essa pessoa vindo conversar com você, tá? Porque essa pessoa tem um carinho, te considera uma pessoa muito bonita, muito especial e considera, inclusive, você uma pessoa que ele ou ela pode contar. Uma pessoa amiga, uma pessoa leal, uma pessoa parceira. Então, se vocês estão sem comunicação, essa pessoa vem falar com você. E não vai demorar, tá? Não, a gente não tá sem comunicação, Jéssica. A gente tá conversando. Só perguntei pra saber porque é complicado. Então, saiba que essa pessoa gosta de você. Eu não vejo um amor. Mas pela outra pessoa, pior ainda. Por você, pelo menos tem um gostar. Pela outra pessoa que ele ou ela está no momento, eu vejo que é uma manipulação energética. Certinho? Meus amores, então é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Deixa o feedback pra mim também aí nos comentários. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.